Música Nasci pra te adorar, Jesus só meu rei Gostoso é te amar, só vitórias eu terei Você me fez mudar, de tudo que é ruim Eu pude tão sonhar, você cuidou de mim Ó meu Deus, meu Senhor, como é grande o teu amor Amar todos os irmãos, é Senhor nessa nação Mas confiança tenho em ti, segurança em muita luz Ó Cordeiro de Deus, és bondoso meu Jesus Aleluia Suas bênçãos vem dos céus, para todos se crer És a luz da salvação, o seu nome tem poder Mas glória a Deus, nas alturas nós iremos morar no céu Um caminho celestial, meu Jesus, tu és fiel Ó meu Deus, meu Senhor, como é grande o teu amor Amar todos os irmãos, é Senhor nessa nação Mas confiança tenho em ti, segurança em muita luz Ó Cordeiro de Deus, és bondoso meu Jesus 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 Obrigado.